Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus! Vem aqui brincar com Deus também! Para de fazer essa coisa inútil! Vem brincar com Deus, mamãe! Ouviu o que ele tá falando? É tudo! Você tem que fazer assim, então... Tá bom? Ele falou que deve ser uma comida... A gente tem que... Tchau! 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 Tchau!